Balançava a cabeça e dizia Joano, você não pode falar de música. Você está para a música assim como a dança está para a arquitetura. Bom, se vai dar uma de filósofo pra cima de mim, não tem por que falarmos de muitas coisas. Amor, por exemplo. Aí meu amigo riu e disse Com certeza, porque o amor está para nós assim como a dança está para a arquitetura. Ah, eu não sei. Talvez ele tenha razão. Mas isso não vai me impedir de tentar. Joano. CORAÇÕES APAIXONADOS Distribuição Telefilmes Versão brasileira Cinevídeo CORAÇÕES APAIXONADOS CORAÇÕES APAIXONADOS Música Estou sozinha e pretendo ficar assim. Perdi minha mulher e filho. Pergunte ao Barman, ele encontra qualquer coisa. Não. Morreram. Quer falar sobre isso? Rio. Tchau, tchau.